Você já experimentou a dor de alguém com quem você realmente se importa não prestar atenção em você? É como se eles não se importassem com seus sentimentos e o tratassem como se você não importasse. Eles nunca parecem pensar nas suas necessidades, mesmo que você os ame e cuide muito deles. Mas e se houvesse uma maneira de mudar isso, de fazê-los querer valorizá-lo e colocá-lo em primeiro lugar? Neste vídeo, revelaremos 10 regras importantes para se tornar alguém realmente interessante e com quem os outros realmente querem estar por perto. Cada regra sobre a qual falamos é muito importante e sugerimos que você assista ao vídeo inteiro para ver por que cada uma é vital para melhorar seus relacionamentos. Agora, vamos começar. Regra 1. Guarde algumas coisas para si e seja um pouco misterioso. A ideia de não saber tudo sobre você é atraente e esse mistério pode torná-lo poderoso. Como Sêneca disse, estar em toda parte é estar em lugar nenhum. Tome isso como seu guia. Esteja presente, mas também mantenha um senso de mistério, como um livro com alguns capítulos ocultos. Deixe que os outros descubram mais sobre você lentamente, de uma maneira pensativa. Compartilhe pedaços da sua vida ao longo do tempo, permitindo que eles se tornem interessados e curiosos sobre você. Dessa forma, sua personalidade se torna como um quebra-cabeça que eles querem resolver, deixando-os ainda mais animados para explorar seu caráter. Pense em Cleópatra, a famosa personagem histórica. Ela não era apenas atraente e poderosa. Ela também era misteriosa. Ela mantinha seus pensamentos e razões ocultos, deixando as pessoas muito curiosas sobre ela. Se você quer chamar a atenção das pessoas, seja surpreendente, como seguir um caminho diferente por áreas novas e desconhecidas. Isso os atrairá e os fará querer entendê-lo melhor. Não revele tudo sobre si mesmo imediatamente. Deixe-os explorar e fazer parte da sua jornada. Em termos simples, não mostre tudo sobre sua vida para todos. Em vez disso, pense na sua vida como um livro com muitos capítulos. Cada capítulo mostra um pouco mais sobre a pessoa interessante que você é. Ao manter algumas coisas misteriosas, você se torna mais atraente e os outros vão querer saber mais sobre você. Aqui está a segunda regra. Faça as pessoas terem medo de perdê-lo. As pessoas geralmente não apreciam o que é fácil de conseguir, mas se importam mais quando há uma chance de perder. Imagine-se como alguém que eles não podem substituir. E se você se fosse, eles sentiriam muito a sua falta. Você não é apenas uma das muitas opções. Você é muito importante para eles. Como você pode fazê-los sentir dessa maneira? Essa ideia é semelhante a uma filosofia que diz que você pode controlar seu pensamento, mesmo que não possa controlar tudo ao seu redor. Entenda isso, e você se sentirá mais forte. Seu poder vem de ser independente e ter uma vida interessante. As pessoas o verão como alguém importante, não apenas como mais uma pessoa buscando a atenção delas. Elas farão um esforço para mantê-lo em suas vidas. Você não precisa perseguir ou implorar por atenção. Eles é que devem tentar chamar sua atenção. Vamos ver como Steve Jobs e Steve Wozniak trabalharam juntos no início da Apple como um exemplo. Wozniak era muito bom em engenharia e desempenhou um papel importante na fabricação dos primeiros computadores da Apple. Suas habilidades técnicas e ideias criativas ajudaram a Apple a ter sucesso no início. Jobs viu o quão especiais eram os talentos de Wozniak e o quão importante ele era para o projeto deles. Jobs não apenas trabalhou com Wozniak, mas também ajudou e destacou o trabalho de Wozniak no trabalho em equipe deles. Wozniak não era apenas um parceiro. Ele era realmente importante. Se ele não estivesse lá, teria sido um grande problema para Jobs e para a Apple. Isso mostra como é vital notar e apreciar o que cada pessoa traz para a equipe, tornando-se alguém que eles não podem substituir em qualquer projeto de grupo. Terceira regra. Crie sua própria felicidade. Isso significa acreditar que a verdadeira felicidade vem de dentro de você. Trata-se de ser confiante e independente, o que naturalmente o torna mais atraente. Em vez de depender dos outros para fazê-lo feliz, você encontra realização por conta própria. Ser confiante e feliz por conta própria o torna mais atraente. As pessoas são naturalmente atraídas por aqueles que são positivos e seguros de si. Quando você encontra alegria dentro de si mesmo, você se torna como uma luz brilhante que inspira os outros. Quando você cria sua própria felicidade, mostra que não está procurando outra pessoa para fazê-lo se sentir completo. Você já é uma pessoa feliz e completa por conta própria. Isso é atraente porque não torna os outros responsáveis por sua felicidade. Em vez disso, você quer compartilhar a felicidade que tem com os outros e tornar suas vidas melhores. Isso torna sua presença muito atraente, brilhando com positividade e confiança, que naturalmente atrai as pessoas para você. Sêneca disse uma vez, A verdadeira felicidade é quando você aproveita o presente e não se preocupa muito com o futuro. Isso significa que você pode se fazer feliz. Pense em Theodore Roosevelt. Mesmo que ele tivesse muitos problemas, como perder a esposa e a mãe no mesmo dia, ele sabia como se fazer feliz. Ele viveu uma vida forte e ativa, fazendo coisas como boxe e ajudando os outros. Sua felicidade e energia vinham de dentro, não do que os outros pensavam. Isso o tornou um líder popular. Ele podia ser feliz e encontrar significado em si mesmo, mesmo quando as coisas estavam difíceis. É por isso que ele é uma figura histórica e impressionante, mostrando como é forte criar sua própria felicidade. Quarta regra. Torne-se valioso e deixe que os outros invistam em você. Saiba que você é especial, como uma joia preciosa que os outros devem querer ter. Seu valor não é apenas estar por perto. É ser uma parte importante e intencional da vida de alguém. Lembre-se, quando algo é fácil de conseguir, nem sempre é apreciado. A verdadeira apreciação vem do esforço e do comprometimento. À medida que as pessoas gastam seu tempo, emoções e energia em você, sua conexão consigo se torna mais forte. Você passa de ser alguém de quem eles mal gostavam para se tornar alguém com quem eles realmente se importam. Seu trabalho não é implorar por atenção ou amor. Em vez disso, é provar que você traz algo valioso para a vida deles. Algo que vale o interesse genuíno deles. Deixe-os escolher investir em você para que sua presença se torne uma parte valiosa da vida deles. E eles não queiram deixá-lo ir embora. Sêneca disse, Para fazer uma pedra preciosa brilhar, você tem que esfregá-la. E para tornar uma pessoa melhor, ela precisa enfrentar dificuldades. Isso mostra como seu valor não é apenas sobre existir, mas sobre ser desejado e trabalhar para melhorar. Pense na história de Alexandre, o grande e seu professor Aristóteles. Aristóteles não era apenas um professor qualquer para o jovem príncipe. Ele era como uma luz brilhante de conhecimento e pensamento inteligente, o que era realmente importante para governar um império. Alexandre, conhecido por ser muito ambicioso e inteligente, entendeu o quão valiosos eram os ensinamentos de Aristóteles. Aristóteles, ele gastou muito tempo e esforço aprendendo com ele. Não era uma relação comum de aluno-professor. Era uma relação próxima em que o aluno via o professor como um recurso realmente importante, como um baú de tesouros de sabedoria. Aristóteles não facilitou para Alexandre aprender. Ele tornou isso uma jornada desafiadora para obter sabedoria. E foi isso que tornou os ensinamentos de Aristóteles tão importantes para a grandeza de Alexandre. Regra 5 Não faça de alguém a coisa mais importante da sua vida. Lembre-se, sua vida não deve girar em torno de apenas uma pessoa. Pense em si mesmo como uma estrela brilhante no céu, brilhando com sua própria luz e energia. Você tem seu próprio caminho, separado do deles. Não deixe tudo na sua vida girar em torno deles. Você tem seus próprios sonhos, objetivos e quem você é como pessoa. Essa forma de pensar o torna mais interessante e os mantém curiosos sobre sua vida, deixando-os mais animados. Sua independência e senso de aventura tornam o relacionamento mais interessante. Trata-se de melhorar a vida um do outro, enquanto permanece fiel a si mesmo. Quando você não os coloca no centro do seu mundo, você se torna ainda mais atraente. Viver uma vida fora dos limites do relacionamento ajuda você a continuar crescendo e adiciona emoção e liberdade à sua parceria. Pense no que Marco Aurélio, o sábio governante e filósofo, disse uma vez. Se você está em paz consigo mesmo, você está em harmonia com o mundo. Essa citação se conecta com a ideia de permanecer independente nos relacionamentos. Vamos olhar para alguém da história como Sir Isaac Newton, um cientista brilhante que mudou a forma como entendemos o universo. Mesmo com seu trabalho duro e muitas demandas sobre ele, ele tinha uma vida pessoal rica, com hobbies, amigos e seus próprios interesses. Ele conseguia equilibrar seu sucesso no trabalho com uma forte identidade pessoal. Isso o tornou não apenas um cientista incrível, mas também uma pessoa completa. As pessoas o admiravam não apenas por sua inteligência, mas também por sua independência. Essa mistura de ser independente na vida pessoal e dedicado no trabalho é um ótimo exemplo de como isso pode levar a uma vida mais satisfatória e equilibrada. Regra número 6. Certifique-se de que suas necessidades vêm em primeiro lugar. Essa regra diz que é super importante pensar no que você precisa e como se sente em qualquer relacionamento. Você deve sempre conhecer seu próprio valor e evitar estar em situações em que não é valorizado ou tratado bem. Você entende o quão importante você é e não aceitará nada menos do que merece. Sua felicidade e sentir-se bem consigo mesmo nunca devem ser algo que você desiste, especialmente não por alguém que não o trata bem. Quando você coloca a si mesmo e sua felicidade em primeiro lugar, está mostrando que não permitirá que ninguém o faça se sentir pequeno ou menos importante em qualquer relacionamento. Você é igual e seus sentimentos importam muito. Você não está aqui para ser deixado de lado ou buscar a aprovação dos outros. Seu objetivo é ter relacionamentos bons e respeitosos que sejam baseados no respeito a si mesmo. Quando você defende a si mesmo, você se torna mais influente na vida de qualquer pessoa. Basicamente, essa regra lembra que sua felicidade e autorrespeito são super importantes e devem sempre ser seu foco principal. Trata-se de colocar seus próprios sonhos e interesses no topo da sua lista. Para colocar em palavras mais simples, como Marco Aurélio disse uma vez, o que realmente incomoda as pessoas não são as coisas que acontecem, mas como elas pensam sobre elas. Essa citação se conecta com a regra número 6, porque mostra como é importante pensar e lidar com situações nos relacionamentos. Pense na história de Lúcio Quíncio Cincinnati, um líder romano. Ele era famoso por ser muito bom tanto no exército quanto na política, mas o que o tornou ainda mais famoso foi como ele sempre se apegava aos seus próprios valores e autorrespeito. Mesmo quando as pessoas tentavam convencê-lo a fazer coisas por poder, ele sempre escolhia se apegar ao que acreditava. Quando não era necessário para sua liderança, ele voltava para sua fazenda simples, em vez de ficar preso nas coisas chiques da política. Ele se mantinha longe de pessoas que não respeitavam seus valores. Sua história mostra como é importante colocar suas próprias necessidades e valores em primeiro lugar e é um ótimo exemplo de como ter autorrespeito e cuidar de si mesmo é crucial em todas as partes da vida. Regra número 7. Não esteja sempre pronto e esperando. As coisas mais raras e especiais não estão em toda parte e sua disponibilidade também não deveria estar. Entenda que seu tempo é valioso e você não deve dá-lo livremente a qualquer um que peça. Coloque sua própria vida em primeiro lugar. Imagine uma vida em que você não está sempre esperando. É uma situação em que toda a sua vida não se concentra em atender às expectativas ou desejos dos outros. Você tem sua própria vida para viver e explorar e as pessoas que fazem parte dela devem se sentir sortudas. É importante encontrar equilíbrio e nem sempre estar pronto para largar tudo pelos outros. Mostre que seu tempo e atenção são importantes. As pessoas são atraídas por aqueles que têm seus próprios interesses e planos. Quando é óbvio que você não está apenas esperando, isso os deixa curiosos. Eles começam a pensar no que você está fazendo e isso cria uma sensação de querer estar com você. Estar disponível o tempo todo faz parecer que eles podem tê-lo quando quiserem. Mas lembre-se, você não é apenas qualquer um. Você é uma pessoa valiosa. Isso não se trata de jogar jogos. Trata-se de mostrar que você tem uma vida emocionante com ou sem eles. Ao nem sempre estar pronto para largar tudo por eles, eles aprendem a apreciar o tempo que passam com você. Evite o impulso de estar constantemente acessível. Pense no que Sêneca disse. Muitas vezes ficamos com medo sem motivo. E sofremos mais porque imaginamos coisas do que realmente acontece. Isso significa que é importante valorizar seu próprio tempo e o que você pensa em vez de ter medo de perder ou sempre estar disponível para os outros. Agora, vamos olhar para Ada Lovelace, uma mulher muito inteligente e criativa. Ela era matemática e escritora. E é famosa por ser uma das primeiras programadoras de computador. Mesmo vivendo em uma época em que a sociedade esperava que as mulheres tivessem papéis limitados e sempre estivessem disponíveis para os outros, Ada não seguiu essas regras. Em vez disso, ela se concentrou em seu trabalho, mergulhando em matemática complexa e trabalhando com pessoas famosas como Charles Babbage. Sua dedicação aos próprios projetos e sua decisão de nem sempre estar disponível a tornaram ainda mais interessante e atraente. A história de Ada mostra como é poderoso ser sua própria pessoa e como isso pode atrair as pessoas para você. Ela não esperou pelos outros. Ela traçou seu próprio caminho e fascinou aqueles ao seu redor com sua intensa paixão e inteligência. Regra número 8 Não seja sempre aquele que inicia a conversa. Essa regra é sobre encontrar um equilíbrio na forma como você se comunica em qualquer relacionamento. Significa perceber que nem sempre é uma coisa boa ser aquele que sempre inicia as conversas. Deixar a outra pessoa assumir a liderança às vezes é importante. Essa abordagem mostra que você tem uma vida com outros interesses e atividades e também ajuda você a ver se eles também estão interessados em você. Ser sempre aquele que inicia as conversas pode fazer você parecer muito disponível. Isso não se trata de jogar jogos. Trata-se de garantir que haja respeito mútuo e esforço no relacionamento. Pense no que Marco Aurélio disse uma vez. A melhor maneira de se vingar de alguém que lhe fez mal é não agir como ele. No contexto da comunicação isso significa não copiar comportamentos que podem criar um desequilíbrio ou fazer você se sentir como se as pessoas não o apreciassem. Trata-se de manter seu autorrespeito e não buscar constantemente atenção ou aprovação. Regra número 9 Não se apegue demais emocionalmente. Essa regra é sobre encontrar o equilíbrio certo de emoções em sua jornada para se tornar importante para alguém. Significa garantir que suas emoções não dominem o relacionamento e que suas necessidades não sejam apenas ouvidas mas também respeitadas. Trata-se de encontrar a mistura certa entre compartilhar seus sentimentos e manter a calma. Mesmo que as emoções sejam uma grande parte de quem somos mostrá-las demais pode às vezes nos fazer parecer menos valiosos. Nas palavras de Sêneca a melhor maneira de lidar com a raiva é esperar. Essa citação é o coração da regra número 9. Trata-se de ser paciente e controlar nossas reações emocionais. Regra número 10 Esteja disposto a se afastar de um relacionamento que não o trate bem. Essa regra é sobre entender seu próprio valor e não deixar ninguém desrespeitá-lo. Você precisa estabelecer regras claras sobre como quer ser tratado em qualquer relacionamento. Quando essas regras são consistentemente ignoradas você tem que ser corajoso o suficiente para seguir em frente mesmo que tenha sentimentos fortes. Isso não é ser mal é cuidar de si mesmo. Isso mostra que você se respeita e não permitirá que alguém o trate mal. Ao estar pronto para partir você envia uma mensagem forte de que a situação é séria. Isso pode fazer com que a outra pessoa perceba que precisa tratá-lo melhor se quiser mantê-lo em sua vida. Seu objetivo não é se apegar a relacionamentos que não o fazem feliz e confiante. Em vez disso trata-se de construir relacionamentos saudáveis baseados no respeito mútuo. Às vezes isso significa ter a força para se afastar quando necessário. Nas palavras de Marco Aurélio você pode controlar sua mente não eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força. Isso significa que você tem o poder de controlar sua força interior e autorrespeito mesmo quando as coisas em seus relacionamentos externos não estão indo bem. Falamos sobre dez maneiras importantes de se tornar inesquecível para os outros. Isso inclui manter algum mistério nem sempre estar disponível deixar os outros investirem em você e colocar suas próprias necessidades em primeiro lugar. Você precisa encontrar o equilíbrio certo na forma como se comunica e não fazer de sua vida inteira sobre outra pessoa. Cuidar da própria felicidade e bem-estar emocional o torna mais atraente. lembre-se lembre-se é crucial valorizar a si mesmo e estar pronto para deixar relacionamentos que não o tratam bem. Isso não se trata de buscar atenção trata-se de construir relacionamentos saudáveis e respeitosos. Ao seguir esses princípios você se torna alguém que os outros naturalmente querem valorizar. se alguma vez você sentir que é apenas uma opção lembre-se de que tem o poder de fazer escolhas em sua vida incluindo a escolha de se afastar. Seu valor é muito alto e você merece pessoas que reconheçam e respeitem isso. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal caso ainda não seja para se juntar a uma comunidade que valoriza sabedoria coragem justiça e moderação. Compartilhe nos comentários como você usará essas lições estoicas em sua vida. Juntos somos mais do que um canal somos uma comunidade de propósito e respeito. E lembre-se sempre fique bem e faça o bem. Até a próxima.